Vou contar um caso fascinante Que eu vilumbrei em algum tempo Num sono profundo Eu vou contar um caso fascinante Que eu vilumbrei em algum tempo Num sono profundo Eu vi no cantinho deste mundo Uma fada madrinha com a varinha de condom Regendo o destino do Maranhão Franzino inteligente de ideal renovador Fazendo obras amando a sua gente Com visão superior Por onde passou, deixou contente o meu pessoal Resgatando por folclore o espaço cultural Vi os santos padroeiros dando bispo para o seu povo Com essa estrela luminosa brilhando de novo Vi os santos padroeiros dando bispo para o seu povo Com essa estrela luminosa brilhando de novo Vamos rapazes já Franzino inteligente de ideal renovador Fazendo obra amando a sua gente Com visão superior O que passou, deixou contente o meu pessoal Que passou, deixou contente o meu pessoal A estrela luminosa brilhando de novo Eu vou contar um caso fascinante Que eu vilumbrei em algum tempo Eu vi no cantinho deste mundo Uma fada madrinha com a varinha de condom Regendo o seu povo Regendo o destino do Maranhão Franzino inteligente de ideal renovador HORTERO Filho que passou, deixou contente o meu pessoal Olá, fizão superior Por onde passou, deixou contente o meu pessoal Reesgatando por folclore o espaço cultural D another big roll E voces o seu povo Viu os santos quadroeiros, dar um bispo ao seu povo Viu a estrela luminosa, filha do Guilherme Vamos, rapazia! Transfino inteligente, ideal renovador Fazendo obras, amando a sua gente, com visão supérbico O nome passou, deixou potente, meu pessoal Rezacando no flocone, um espaço cultural Viu os santos quadroeiros, dando bispo ao seu povo Fazendo estrela luminosa, brilhando o Guilherme Viu os santos quadroeiros, dando bispo ao seu povo Fazendo estrela luminosa, brilhando o Guilherme Fazendo estrela luminosa, brilhando o Guilherme Fazendo estrela luminosa, brilhando o Guilherme Fazendo estrela luminosa, brilhando o Guilherme